Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você saber quais as atualizações de aplicativos que estão disponíveis dentro da pré-história do seu dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até a pré-história aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a minha foto de perfil ou então a minha letra de perfil que vai ter aqui dentro da pré-história. Logo após, pressiono em cima, venham até a opção de gerenciar aplicativos e dispositivos e nessa opção vai aparecer atualizações disponíveis. Dentro do meu celular tem 8 atualizações pendentes e 2 instalações pendentes. Vou apertar em atualizar tudo, após isso já vai estar atualizando e você pode estar apertando em ver detalhes e aqui vai aparecer todos os aplicativos que estavam disponíveis para serem atualizados aqui no meu dispositivo. Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima pessoal.